Vem aí, mais um sucesso do Trio da Vitória. Vamos lá! Vem aí, mais um sucesso do Trio da Vitória. Vem aí, mais um sucesso do Trio da Vitória. Vem aí, mais um sucesso do Trio da Vitória. Vem aí, mais um sucesso do Trio da Vitória. Vem aí, mais um sucesso do Trio da Vitória. Vem aí, mais um sucesso do Trio da Vitória.